Bom dia, neste momento, acerta o favor para a entrega da faixa da vossa segura presença. Dino Capriano, subsecretário de turismo do município de Janeiro, o ministro do Ministério do Paraná, da minha vida, essa é uma maravilha, hein? Graciele, que é a nossa mente chamada, o curso de sazeria, mais uma neta de entrega da faixa para a segunda princesa, e o Felipe do Pará colocará a tirada. Aí está, estamos já coroando, não é como não, mas é coroado em glória, porque é o resultado dos mais, dos mais difíceis que pode ser nos últimos anos. Teremos recebentes candidatos a rainha votar na faixa. E aí já está a dia do avô. Aí, o Felipe também já colocou a tirada. E agora, não tem senão, rapaziada, vamos fazer agora também, pessoal. Aí, o Batu, vamos fazer também. E deixa eu perder aqui a tirada, não é isso, não é que eu estarei muito maravilhoso. Esse pequenininho segura qualquer tirada. Segura-se também. Vamos, hein? Vamos aí, então, agora. O meu primeiro avô, o da Sabé, é uma das coisas para você, que vai receber daqui a pouquinho. Aí está o Felipe da Dança. Rapaz, vamos mostrar a nossa segunda princesa da Carvalho. Rapaz, vamos lá. Rapaz é o que você vai receber daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Agradecimentos a todos os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, que será comemorado no próximo dia 1º de março. Agradeço aos atalhistas pelo carinho, a Rádio TV, a Artur Mouto Neto e Rituals Sérgio, a meu querido Álvaro Catéria, a presença de João Silêncio Castaneda, da nossa amiga dependente da escola de Sérgio, que abriu a porta mais uma vez da nossa casa para este concurso, a todos que aqui participaram, a equipe da minha rua, que está na minha nação de quem é de França aqui, ao buscar o meu convidado, que me convidaram mais uma vez, para ver com suas vidas dentro de um planeta, E agora que eu quero dizer, a função vai passar, só tudo que ele está, peinando a saída no meu braço, só desculpa, para o meu convidado! E agora que eu quero dizer, a gente vai passar, só desculpa, E agora que eu quero dizer, a gente vai passar, só desculpa,